Oi, você está vendo um processo muito comum no desenvolvimento dos jogos, e que também foi usado no A Plague Tale. Para a criação de cenários, é comum o artista fazer uma arte conceitual, que serve como um guia para desenvolver os ambientes dentro do jogo. Esse processo é importante para o jogo conseguir fazer o jogador se sentir realmente dentro do espaço e tempo no qual ele se passa. E no caso do A Plague Tale, é na Europa durante a Peste Negra. Você conhecia esse processo? Bem legal, né?